Hora de tardezinha, manda um abraço pra o povo e pra essa turma todinha E parabéns o Neivar, nem com sua vovó menininha Parabéns pra vovózinha e com o neto ela não está só A gente cantando aqui, forçando o nosso gogó Mandando um verso bonito para o neto e para a vó Neivar, nem com sua vovó, pra ele eu tiro o chapéu Falo pra dona nininha, desempenho esse papel Tô vendo o seu João Menezes me abençoando do céu João Menezes está no céu com Deus fazendo projeto Lembrando da sua esposa com um verdadeiro afeto E pede uma salva de palma também para o seu neto O verso por ser completo, o verso bezerra que é bem Que é avô de Neivar, que admira ele também Dona Eva está presente e aqui esse ambiente É lugar que eu quero bem E a sua mãe também que no seu filho acredita Vem sua vovó e me beija e também sua tia Rita Desejo felicidade pela data tão bonita A galera se agita, o menino e a menina Também os apoiadores, essa classe nordestina Manda um abraço apertado, o verso quase quebrado Pra o grupo Josefim Batê Zé Carlos é quem patrocina, que manda aqui nesse pó Os caminhos e parede, ninguém aqui não está só Agora eu paro a boi pra começar o forró Vejo neto e vejo avó Tô ouvindo a minha atuada No parque espunha Menezes e nessa tarde ensolarada Com o aberto Padre Cisro, breve termos a beijada O aniversário agrada ao povo aqui que sobe Nessa festa tem cachaça, tem nanou e tem xonó Tem festa de aniversário e também tem o forró Gia Navarra e o jacó que a vida bateu Gosta de apoiador e do cabra do samponeiro Daqui eu mando um abraço também pra o vagão mardeiro Os melhores samponeiros se acham aqui reunidos E os forrozeiros também, todos eles destimidos E até eu cantando o verso que me se é prometido O Zé muito sabido com seu tom de garganta Vai ver Paulo Nune agora uma cobra salamanta Dona menina quer ver se Zé de Almeida canta A minha garganta marcando no calendário Dona menina agradeço e nem vago no horário Peço a Deus que me proteja nesses grandes aniversários Hoje nesse aniversário quero estar a sua gripe Com folha de pau amargo, seja folha de alcalife E digo pra o povo todo, você respeita Sergipe Pronto, vamos cantar 20 minutos de forró agora O grupo vem aí